Olá galeria do ensino médio, tudo bom? Como havíamos combinado, esse aqui é o vídeo número 2 sobre a Igreja Medieval, o mundo cristão. No vídeo 1 nós abordamos o poder da Igreja Medieval na Baixa Idade Média. Nesse vídeo aqui, o vídeo 2, nós vamos abordar sobre a cultura medieval. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, dê um like para nos ajudar, e vamos para o vídeo. A cultura medieval na Idade Média. Bem, Europa era uma princesa fenícia que foi raptada por Zeus, com quem teve filhos, incluindo Bínus, o rei de Crepa. Na Idade Média, os europeus não usavam o conceito geográfico de Europa. Como a maioria dos europeus eram praticantes do cristianismo, eles usavam essa denominação para si, e usaram até o século XIV. O cristianismo impactou a sociedade medieval de tal forma, com a moral, os costumes, a produção literária, a criação artística, música, pintura, literatura, arquitetura e outras, que os europeus se identificavam mais com a terminologia de cristãos do que de europeus. Só a partir do século XIV é que os europeus vão começar a substituir gradativamente a terminologia de cristão por europeu. O surgimento das primeiras universidades. Na Idade Média, a educação formal era controlada pela Igreja Católica, com as escolas nos mosteiros, nas catedrais. E a partir do final do século XII é que a Igreja esteve ligada ao surgimento em várias cidades das primeiras universidades, que foram escolas que foram se transformando em universidades. As universidades medievais, elas reuniam mestres e estudantes por áreas de conhecimento. Então, as faculdades de Teologia ensinavam Filosofia, as faculdades de Artes ensinavam Ciências e Letras, e tinham também as de Direito e Medicina. As primeiras universidades europeias foram Paris, Cambridge, OTPME, Coimbra, Roma, Nápoles, Bolônia, Salamanca, Salerno. Aqui no mapa, a gente consegue visualizar a localização exata dessas primeiras universidades pela Europa Ocidental. A arquitetura das catedrais. Um outro aspecto da arte medieval vai se manifestar na arquitetura, principalmente das catedrais. E nós vamos ter basicamente dois estilos, o românico e o gótico. No estilo românico, que vai surgir entre 12 e 13, vai ser um estilo de traços simples, pilares grossos, muros reforçados, tetos e arcos em círculo, como, por exemplo, a Igreja de Notre-Dame. Um outro estilo gótico, já mais para o final da Idade Média, entre o século XII e XVI, no período em que nós já temos o renascimento comercial, o renascimento urbano. Aqui nós já vamos ter uma igreja mais leve, mais elegante, com traços mais verticais, mais pontiaguns, janelas com vitrais coloridos, arendes finas e altas, uma boa iluminação. Vai ter a rosácea, que é um vitral colocado sobre a porta de entrada. Um exemplo é a Catedral de Paris de Reyes. Então nós temos aqui a arquitetura das catedrais, nesses dois estilos. E esses estilos arquitetônicos vão refletir o período histórico e a mentalidade de suas respectivas épocas. A pintura sacra. A pintura sacra medieval, ela vai ser dominada por temas religiosos, né? Sacras, entre o XII e o XIII, principalmente. As pinturas vão sempre representar os santos e as figuras angelicais. Pinturas de murais, vitrais, miniaturas, vão adquirir uma grande importância para a catequese. E assim, nós vamos ter entre os maiores pintores dessa época, o Giotto e o Simambus. A música sacra e a música popular. Só lá para o final da Idade Média é que a pintura vai começar a sair dos limites da pintura religiosa, da pintura sacra, que abordava sempre temas religiosos, os santos, o Menino Jesus, a Virgem Maria, para tratar de temas seculares, de pessoas em feiras, de pessoas nas praças, de pessoas nas tabernas. Só no final da Idade Média e início da Idade Moderna é que a pintura vai começar a abordar temas do mundo cotidiano, do mundo secular, do mundo dos homens. Música sacra e música popular. Nós vamos ter esses dois tipos de música nesse período. A sacra vai se destacar o canto gregoriano, né? Do Papa Gregório Magno, que é uma melodia suave e cantada em uníssono por várias vozes, né? O monge Berenditino Guido de Arezzo deu nome às notas musicais. Para você ver a influência da igreja na organização e produção da música medieval. E vamos ter também a música popular, onde vão se destacar os trovadores e os menestréis. Esses já vão abordar temas amorosos, feitos heróicos dos cavaleiros, né? Esse tipo de música vai surgir na França, é a canção trovadoresca, e vai se espalhar por toda a Europa Ocidental. Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal, Espanha. Quem eram os trovadores e os menestréis? O trovador era um compositor e poeta que criava obras populares. Já o menestréu era um cantor da corte ou um ambulante que acompanhava um trovador. Eram mais declamadores do que escritores. E nós vamos ter duas tendências. A música épica, que vai falar dos heróis e de suas ações corajosas. E a lírica, né? Que vai falar das emoções e dos sentimentos. Nesse painel nós temos um contraste entre a música popular dos menestréis, dos trovadores, e a música religiosa dos corais, né? Que reproduziam o canto gregoriano. A literatura medieval vai se dividir em duas. A épica, que elogia os cavaleiros em suas práticas de justiça, pautadas no amor, na prudência, na cortesia, em defesa da cristandade. E vamos ter a música lírica, que vai exaltar o amor hortês dos cavaleiros em relação às suas damas. A ciência medieval. A ciência medieval vai se desenvolver após o século XI, né? Com grande influência das matemáticas cruzadas. Diversas obras vão ser traduzidas do árabe, do grego, e vão influenciar a produção da matemática, da astronomia, da medicina, da biologia. Nesse período histórico vai haver avanços, por exemplo, na navegação, com o uso da bússola, de mapas, do astrolábio e de outros instrumentos. Grandes cientistas como Bacon, que introduziu o método científico da observação e da experimentação. O Bacon vai se desenvolver também estudos na geografia, na filosofia e na física. Então, aquela ideia antiga de que a Idade Média foi o momento de trevas, de domínio total e absoluto da Igreja Católica, não é totalmente verdade. A filosofia medieval. Na filosofia desse período, vão se destacar Santo Agostinho do século IV e São Tomás de Aquino do século XIII. Santo Agostinho vai defender a supremacia do Espírito sobre o corpo, sobre a matéria. Deus assim nos fez. Mas o homem, pecador, inverteu essa ordem. Submetendo o Espírito ao corpo, o eterno ao transitório. A essência, a aparência. E sobre fé e razão, Agostinho dizia que a fé nos faz crer em coisas que nem sempre a razão compreende. A fé, portanto, ilumina a razão. A fé é uma continuidade da razão. Um outro grande pensador da filosofia medieval, também ligado à Igreja, é São Tomás de Aquino, do século XIII. Para ele, a fé ultrapassa a capacidade da razão, mas nem por isso os princípios da razão devem entrar em contradição com a fé. São Tomás de Aquino vai viver um período em que começa a surgir os burgos, o comércio. De média, começa a transitar para a Idade Moderna. Então, a Igreja Católica dá a ele o papel de criar uma harmonia entre fé e razão. E ele vai reinterpretar os gregos e os textos do filósofo Aristóteles. A cultura da época. Nós vamos ter a cultura erudita e a cultura popular. A cultura erudita, influenciada muito pela Igreja, pelos governantes feudais, ela era austera, consagrava a divisão social dominante, nopresa, clero, camponeses. O riso era condenado pelo cristianismo oficial, portanto, a cultura erudita da nopresa, feudal, ela condenava também o riso e valorizava a seriedade. O tom sério era, portanto, a expressão oficial. Cultuava-se, portanto, o medo, a veneração, a docilidade, a resignação e a tradição. Já a cultura popular, ela valorizava o riso, a alegria e a irreverência. E se manifestava por meio de festejos, carnavais, encenações teatrais, gracejos e paródias. Paródias, inclusive, que satirizavam as orações, os hinos, os evangelhos e as lendas clássicas. Bem, como nós havíamos planejado, esse é o vídeo número dois, onde a gente abordou as características da cultura medieval. Espero que vocês gostem. Dê um like no vídeo para nos ajudar. Se inscreva no canal. Consultem com tranquilidade, com calma, os slides, os textos, durante a resolução das questões das nossas atividades nas respectivas plataformas. Um abraço em todos vocês e assistam o vídeo número três, que fala sobre o desenvolvimento na Igreja na Idade Média. E assim a gente vai fechar essa série de três vídeos sobre a Igreja na Baixa Idade Média. Um abraço e até o próximo vídeo.